O passado e o futuro estão aqui. Concedido ao Sebrae em meados de 2017, o Palácio dos Campos Elísios, inaugurado em 1899, agora abre as portas para a modernidade. Hoje reabre o Palácio inteirinho restaurado, foram 20 milhões de reais de investimento aqui do Estado e reabre numa parceria com o Sebrae para ser o grande centro nacional de referência para a inovação tecnológica, o empreendedorismo, as startups, enfim, economia criativa, que é muito importante. Já em São Paulo, 5% da economia do Estado, a economia criativa. Aqui nós teremos incubadora de empresas para as empresas poderem crescer, nós teremos co-working, nós teremos laboratórios, nós teremos exposições, eventos, enfim, um centro de referência para a tecnologia, inovação e para a economia criativa. Inclusive, principalmente a área cultural. De 1912 a 1965, este charmoso prédio foi sede do governo do Estado. Mais de 50 anos depois, restaurado, reabre para o público. É uma conquista. Nós sabemos que a cidade de São Paulo, ela representa 70% da decisão de investimentos no Brasil todo. Portanto, o centro do pensamento do investidor está aqui. Criar um centro de referência, de inovação, empreendedorismo e economia criativa é dar acesso ao mercado a esses pequenos empreendedores que terão aqui o grande centro de exposição de empreendedores paulistas e empreendedores brasileiros. O Centro Nacional de Referência em Empreendedorismo, Tecnologia e Economia Criativa dá oportunidade a todos. No primeiro andar, uma aceleradora, um espaço de co-working, duas salas de capacitação e salas de reunião. Mal foi inaugurado e já tem gente com a mão na massa. Aqui a gente vai agregar e trazer a tecnologia, a inovação e colocar à disposição desses empreendedores. Não só os empreendedores que aqui estão, mas de todo o Brasil que vão poder usufruir deste espaço. Nós teremos que dar a força necessária para que o empreendedorismo, através do micro e pequeno empresário, tenha a força que merece. Essa é mais uma parceria entre o SEBRAE e o governo do Estado. Eu disse aqui que se a gente pensar no início dos anos 2000, das cinco maiores empresas do mundo, apenas uma era da área de tecnologia. Hoje, das cinco maiores empresas do mundo, as cinco são da área de tecnologia. Por que não pensar que daqui a alguns anos uma empresa de tecnologia brasileira possa sair daqui gerando riqueza, emprego, oportunidade para muitas e muitas pessoas? Essa é a missão do SEBRAE. Eu imagino que tenha sido essa a ideia do governo de São Paulo quando estabeleceu essa parceria conosco. Um prédio histórico. Um dia histórico. Um prédio do passado, estamos construindo o futuro. O que você vê de tradição e de história, o conteúdo é de extrema modernidade.